O calor aumenta em algumas regiões do país. Hoje, aqui em São Paulo, os termômetros registram agora 13 graus. Vamos saber como que fica a previsão do tempo para todo o Brasil com a Stephanie Toso. Hoje, mais um dia ensolarado em grande parte do Brasil. A massa de ar seco ainda continua predominando no país nesta primeira semana de agosto. Por enquanto, não tem expectativa de grandes mudanças. Ainda vão ser dias de grande amplitude térmica entre o Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e também em Goiás. O tempo seco ainda persiste nestas regiões. Por outro lado, hoje a nebulosidade já aumenta em grande parte da costa leste do Nordeste e tem previsão de chuva forte em todo o litoral do Pernambuco e também de Alagoas, com os maiores acumulados ainda previstos entre o fim da terça e a quarta-feira. No norte do Brasil, ainda há calor e muita umidade que provocam pancadas de chuva forte em Manaus, Boa Vista e também na região de Belém. No Rio Grande do Sul, já volta a chover a partir da noite, mas não tem previsão de grandes alertas. O estado de São Paulo ainda segue ensolarado e com baixa umidade relativa do ar. Hoje não chove na região de Santos, São José dos Campos e também em Campinas. As temperaturas voltam a subir no período da tarde. Na capital, máxima de 25 graus. Em Campinas, máxima de 29, Santos com máxima de 24 graus. E em Araçatubo, calorão ainda predomina. Hoje, baixa umidade do ar e máxima de 32 graus. É com você, Edu!